Mano, deixa a calma aí Guido. Tomo junto. Mano, mas tem gente aí, esse aí? Salve, guys. Salve, guys. E aí? Boa, boa. Opa. Boa, boa, galera. Boa, boa. Boa. É a tropa. Opa. Quem que é o Paulinho Louco aí? Fala aí, que é o Doutor Enzo. Qual? Doutor Enzo. Guto. Doutor Enzo. Ah, Doutor Enzo. Isso. Quem que é aí? É o delega? Aí? Deus me livre, eu nojo. Entendi. Aí é a... Grega, né? E aí, grega. Deixa eu falar, mano, o que acontece. É Enzo? Te chamo de Enzo? Pode me chamar de D. Senhor D. Tá. Senhor D. Ô, D. Deixa eu te falar um bagulho. Senhor D. Não, senhor eu não vou chamar, não. D. Senhor D. Respeito o rapaz de idade. Quantos anos você tem, cara? 64. E em que ano você nasceu? 1968. Essa conta tá errada, tá? Ah, não. Deixa eu saber. Não. Não. Pode fazer a conta aí. É. Aff, 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 aff. Tá bom, tá bom. Tá bom. Olha aí a ideia. Tá bom, tá bom. Ai, tu vai... Caralho, a gente acabou de sair de uma reunião do fulano falando... Uma hora no nosso ouvido! Caralho, Dedea. Cadê não? Ele chutou, ele chutou. Chutou, mas chutou muito, muito, muito. Mas ele não sabia, moço. Pior que já tá no automático. Ele entrou aqui falando que ele não podia falar assim. Dedea, é que me escapulhou. Escapulhou. Dedea, deixa eu te falar uma parada. Pode falar. Eu não sei pra quem que tu tá vendendo as paradas, mas eu quero saber como é que tu tá fazendo, porque tem uma galera de pista pegando fuzil e alguém não é daqui. Tá ligado? Eu não sei se estão... Você tá colocando chassi nas suas armas? Eu vou ter que te falar a verdade. É pra falar a verdade, senhorião? É do seis. Não, não é. É. Como é? Não é daqui. Você tá botando chassi nas armas? Claro. Tá, né, rapaziada? Óbvio. Ah! Claro. Óbvio. Óbvio. Claro. Claro. Acabei de fazer uma entrega ali, eu coloquei em tudo. É. Nossa, mesmo. Tá botando sim, a gente é organizado. Caralho, Dedea, não sei porque eu não tô levando fé no que você tá falando. Tô... Tô falando como de verdade que... Tô falando... Nós tá botando o bagulho. Até porque todo mundo que eu catei até hoje deu no mesmo serial de arma, né? Que foi num tal de... Como é que é o nome é, Modanek? Cadu White? Cadu Gucci. Cadu Gucci. Cadu Gucci. Todas as armas que eu peguei eram desse cara. Era Cadu? Quem é Cadu? Tinha um Cadu? Cadu tem que se foder, mano. Não, cara, esse Cadu é o maior otário, mano. É, Cadu White. Vocês não tem Cadu nenhum, não. Cadu White é o otário. Deixa eu ver a foto do Cadu. Cadu White é o otário. Cadu White é o otário. E se foi nosso, eu não lembro de tão... De tão... Dispensável que ele era. Mano? Que isso? Cê é louco. 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 É porque eu sei quem que é esse Cadu aí. Mas não é daqui, não. Não, não. Ele passou... Não, não, mas... Tava aí e passou direto. Tão bom que o rapaz é. É, tudo do Cadu, né? Tem gente aí que tá farmando há um ano e não setou. Cê setou o Cadu direto, é foda. Ô. É, sou burra. Mas nem lembro dele, pra ter uma ideia. Papo reto. Lembra? Eu não lembro, cara. Eu não lembro mesmo. Cê é louco, hein, galera. Que papo chato, hein. O Cadu deixou... O Cadu deixou uma ferida incurável aí dentro. O malvento é quem? Cadu. Cara, juro por Deus. Quem é Cadu, cara? Não adianta. Amigo da Thay. Não! Você não bateu ponto, não, Cadu? Tem que bater ponto, se fala, Cadu. Tem que bater ponto. Cadu, perdão. Não, esse Cadu era legal. É, ele é. Perdão, Cadu. Só que eu realmente não lembrava. Eu não lembrava do Cadu. Perdão, Cadu. Duvido que ele tenha feito merda. Ele bateu ponto, gente. Duvido que ele tenha feito merda. Não, se você tivesse precisando dar uma chutinha... Não, então. Cara, mano. Eu tô falando sério, tipo assim, viado. Mas desse pessoal que tu pegou aí, tu conseguiu anotar o serial da Zona? O serial. O serial eu consegui, mano. Mas não tinha chassi, é isso que eu tô falando. Não tinha o quê? Chassi. Tu não sabe nem que porra é essa, Dedé? Tu tá me... Porra, Dedé, tu tá fudendo o mercado, Dedé. Poxa, você é primeiramente... Tu tá vendendo a porra. Primeiramente, meça as suas palavras. Eu sei muito bem o que é sashi. Tá? Faz ali... Ué, é o sashi da arma, porra. E o que é? Ué, o codificamento. Que como é que faz? Ué, ali na bola, ali dos brads. Meu Deus. Ignora o lugar aí, rapaziada. Não, eu vou ignorar, plenamente. Caraca, é... É... Como eu falei, né, onde? É como, cara? O que faz? Ué! Porra. Como que isso faz? Encripita o bagulho. Nós temos todos os nossos encriptamentos criptografados em nossos caderninhos. Caralho, tem um helicóptero aqui em cima. Vai pousar, não. Se pousar aqui é corno. Eu chamei a food aí, galera. Nossa, vai pousar. Nossa, olha que... Te chamaram de corno. Te chamaram de... Te chamaram de... E aí? Cuidado. Pelo amor de Deus, Bahia. Ô, não foi Bahia, não. Caralho, pô. Bom dia, gente. Tudo bom? Ô, bom dia. Oi, Nath. Oi, Nath. Oi, Nath. Oi, Nath. Oi, Nath. Oi, Nath. Nossa, tá trocando papo do chassi. Por essa porra. É... O Arnold de Marola já morreu, tá? Aí agora a gente vai atrás do Nando Christophe. Só pra deixar vocês cientes. Não sei se você já tá sabendo, Enzo, do que tá acontecendo? Não. Arnold de Marola, Nando Christophe, Matheus RC. Tava vendendo arma pra pista lá pro pessoal da... Comprou com a tua concorrência. E vendeu arma pra pista, que era a cabeça dos três, tá? O Arnold já foi, agora faltam os outros dois. Ué, esse rapaz aí é da Bennis? De Marola? Eram, ambos da Bennis. O tal do Matheus RC não tem. O NDK é também da Bennis. E não é o careca, 0-2 da Element, não. Ah, eu pensei que era ele. Sim. Mas foi o Dedé que vendeu? Não, foi você. Não, foi acho que vocês. Eu tô te falando, Déia. Não, foi não. Não foi não. Para de me chamar de ideia, cara. Ah, ô... Grega. Grega. Grega, cara. Inclusive, faz favor, vamos trocar contato aqui. Pão. Tô tomando esse celular novo. Eu vou compartilhar com você. Não fica me fludando, não, que eu não vou pegar contato de todo mundo. Não, eu também preciso. Pelo amor de Deus. Vou fludar aí, vou fludar quem pega, pegou. Não, não, não. Eu vou pegar dinheiro. Pode distribuir PD aqui, seus filhos da... Não, não precisa disso. Não espama. Não espama o contato pra ela. Para de ser burro. Eu posso ter teu nome na minha Beyoncé. Eu não sei... Eu queria ter o contato da Beyoncé. Compartilhar contato. E a da Grok? Gente... Anne! Cadê a Anne? Ei! O Barro mandou um salve. Gente, para de me espama a contato. Meu Deus. Olha só, não vai funcionar. Esse telefone do Dedé, mano. Aqui, telefone do Dedé. E o Zui, se tu quiser salvar meu contato, tô salvando o seu, hein, Zui. Opa, camarão. Eita. Aí você vai ter que ter um conversa comigo, irmão. Hum... Qual é essa, viagem? Eu salvo o seu também, eu acho. Você tem aqui, ó, telefone de Dedé. Pra quem foi que eu não mandei? Pra mim. Pra mim. Nath School. Não mandou não, Nath. Porque vocês estão me... Para de me espanar, o telefone de vocês eu não vou anotar, cara. Te mandei, Nath. Ô, Nath, e esse coraçãozinho verde? Só pela saco da grota. Qual foi? Então também vou botar o meu aqui. A Nath recusou o meu, aqui já era. É não, é porque verde é minha, por favor. Nath, aceita o meu, por favor. Manda pra mim. Manda pra mim. Tô tentando, mas esses filha da puta tá me espantando. Eu não anotar, eu não... Guarda o telefone, todo mundo. Quem puxar o telefone vai tomar PD. Ô, louco, dog. Não tô brincando. Nos meus braços. Não tô brincando, guarda o telefone. Caralho, não consigo trocar contato, véi. Não, mas não era o nosso pessoal, não era. Não era o nosso, não. Não eram os nossos, não. Falaram o boss ainda, Nath. Falaram o boss ainda, Nath. O meu quem pegou o Pedro. Cadu, aeite. Pelo meu, Nath. Eu acho que eu peguei o teu, dog. Peguei o meu, grega. Mas quem que faltou, dog? Mandei o telefone. Puxa o telefone. O meu é um 57200. Bandido. Oi. Mas quem que faltou mandar meu telefone, pelo amor de Deus? Mandei, Nath. Não chegou aqui, não. Aí, agora foi. Também não, Nath. Mas quem que faltou? Guarda o telefone, carnes, seu filho da puta, paredes do caralho. Ah, achei que era pra eu pegar teu número. Achei que era pra eu pegar teu número também. Desculpa. Relaxa, criança é meio burra, minha. Quem é um 57200 é o que vocês? É eu, é eu. É o Dedé, é o Dedé. Por que que não tá aparecendo o nome? Tabu, tabu, tabu. Aba. Aba. Ah, é só depois que eu tomo chá, né? Pô, mas aí tu tá me zoando, hein, Nath. Falando que foi a gente que vendeu, mas não foi mesmo. Mas eu acho que foi, não foi, não? Foi, foi. A gente anota tudo. Quem foi que vendeu o... Pegaram o arma? Eu anoto tudo também, foi isso. Cadê? De quem que é o serial? Você é pica, moinho. Eu tenho anotado aqui. A gente tem anotado. Vê o serial aí. Não, mas eu... Não, mas eu vou te falar. Pra Pines, é... Pra Pines, eu acho que foi nós mesmo. Mas, assim... É foda, porque a culpa não é nem de quem vendeu, na verdade. É. A culpa é minha filha da puta que... Foi nóis mesmo, foi nóis mesmo. Não. Aí, viu? Quer dizer, eu acho que a Pines só compra comigo. Minha mãe é o mínimo que eu espero. E se eu descobrir o contrário, cabeças vão rolar. Ela tá puta lá, tá? Eu cheguei lá, ela tinha acabado de dar uma bala na cara do moleque. Ela tá pelos caralho, a Beca tá soltando fogo pela bufa hoje. Ô, Nath, tinha fuzil lá com eles, e a gente nunca fez fuzil pra Pines. É, e aí vocês se resolvam. Ai, eu tô é foda. Não, o que eu tô falando, a gente tá provando que não foi a gente. Mas o Deredo já falou que foi ele. Eu pego assim no meu peito, pode jogar. Só que assim, mano, você tá fazendo... Foi mal, Nath. Não, eu que peço desculpa, é que eu te cortei. Parece que um desses moleque aí, o tal do Arnald, Arnold. Como é que é o nome? Arnold mesmo, que falou. Arnold. Arnold de Marola. De Marola. Quando a Beca foi matar ele, né, foi dar o PD nele, ele não... Ele tancou tudo, falou que ele que era a única pessoa responsável, etc. Mas já chegou a informação pra Beca aí de que parece que tinha um cara do Jagatá envolvido. Tem, tem mesmo. Eu falei pra Beca que antes dela matar esse Nando, que é pra ela arrancar essa informação dele. Esse Matheus RC, ele não é de facção nenhuma, aparentemente, tá? Não é o Matheus Careca lá do Zero Dour da Element. Porque o Zero Dour da Element lá é Matheus... Outra coisa. Matheus 7. Matheus 7. É RC sim, é RC sim. É, isso. Ele é da família lá, ele deve ser da família de alguém da Element, que são tudo RC lá. Eu sei quem que é. Mas vocês que vão ter que pegar esse cara. Relaxo. Pegue e traz pra mim, pro Gangsta, de preferência pro Gangsta, porque o Gangsta que tá mais à frente aí com o cara que ele passou a missão, né? E esse cara, na verdade, ele tá ajudando vocês, né? Então o ideal seria que ele não saísse de X9 na situação. Vocês sabem quem é já? Que o Gangsta passou a missão? Aham. Quem que é? É o Juvenas. Isso. Quem que é? É o líder de um grupo de pista da gente, sim. Ele mora ali na Grupo. Então o ideal é que, tipo assim, vocês não... Já que o cara tá ajudando na missão, que pelo menos ele não saia como X9. Então vamos, nesse meio tempo, pelo menos preservar o nome do cara, tá ligado? Pra não vazar aí e ele se fuder com o resto da cidade. Pode ser? Mec. Mec. É, Mec. Tô achando que vocês estão baixastral, que o clima tava hostil aqui. Meczinho! Tá de porra! O que você joga menos a X9? É. Tá sabendo por quê? A galera sabe, né, Nath? Meta do Arnold, de certeza. Uou! Mas não é isso, é uma acusação. É a única explicação. O Dedé, eu vou te dar o papo reto. Mano, o bagulho do chassi é importante, cara. Muito! Eu sei que é chato. Deixa eu falar. Não, mas a gente faz o... Faz, faz. Certinho, é tudo anotado também. Cadê essa arma? Cara, mano, eu vou falar que não faz. Desde que vocês chegaram na cidade, a gente já pegou umas 10 armas, tudo sem chassi. E com certeza não foi da gente. Criticando o trabalho nosso. Você não sabe qual que é o chassi que nós bota? Você não sabe qual que é o chassi que nós bota? Como é que você pode chegar assim e falar que nós não bota? Porra, você acabou de falar pra mim? Eu acabei de falar que eu boto. Você acabou de falar pra mim que não botou, cara. Eu falei que eu não botei, gente? Falou. Tá chamando ela de mentirosa? Aham. Eu só mando ele jogar... Tá com a arma aí, Gringo? É, eu só mando ele jogar arma no chão e passar o dispositivo. Ué, minha arma não tem chassi, não, pô. A arma ficou com o Gangster. Ah, tranquilo. Sim, mas cadê a arma que esses meninos da Venice lá venderam? Tá com vocês? Ô, 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 o Greg? Tem que entender que o nosso chassi... Não, vai escrever, vai entregar pagode, vai escrever GRT. Não, nosso bagulho é criptografado, entendeu? Cadê o Gangster? Não tem... De qualquer jeito a gente consegue ver, cara. Mesmo que seja criptografado, a gente consegue ver. A gente consegue imaginar que foi de vocês. Não dá, porque a gente faz totalmente aleatório. Tá bom, tá bom, né, Bé? Tô te falando. Ah, com certeza. Mas é diferenciado. É diferenciado. Mas qual que é a fita? Não, nada. Só pra facilitar o governo mesmo de identificar as armas. Não, porque eu tô sentindo que você tá me menospressando. Eu jamais. Jamais farei isso. Eu tô sentindo ela com um tom de deboche, o Dedé. Eu? Eu também. Eu tô de respeito. Ela veio falando que nós não botamos chassi, nós botamos o bagulho aí, nós pagamos caro. Entrem. Como é que a gente achou três armas sem chassi? Mas aí, às vezes, tinha alguém que já vendeu o porro do Bahia. Ou postou da pessoa fabricando na cidade, a gente não sabe. Pra Bênis, fui eu. Certeza. A Bênis não compra o que vocês compram? Compra. O quê? Ué. Minha mãe é a traíra. Tá proibido de vender a Bênis. Bom, é isso. Não, perante o chassi, nós botamos mesmo. Tá, uma nova informação. Esse Matheus RC, ele é da Elements, tá? Ele só não tá setado na Elements agora por causa daquele negócio de ontem que a gente resetou, né? O tablet de vocês, inclusive. Então, se daí é uma coisa pra vocês resolverem, eu quero a cabeça dele. Tá bom. Ou vocês vão trazer ele pra mim, ou a gente vai entrar ambas as facções lá, pra poder cobrar o Rafaão o PDD. Vocês decidem, vocês querem trazer ou quer que eu suba a Elements. Ambass, ambass. Vamos subir lá agora? Vamos subir lá agora. Tá tendo ilha hoje, as favelas não tos. Ah, fi! Ah, fi! Amanhã nós vai. Minha das máfias. Minha das máfias, cadê? Vai tentar, sei lá, armar melhores. Maloca contra ruinchos? Silenciador, pô. Não, todas as máfias, pô. Todas as máfias. A lavagem também, aquele contrabando. Peidou. Maloca contra ruinchos no Fafo? Maloca contra ruinchos no Fafo? Tem Vergeira. Eu apoio! Vocês viram que ele peidou, né? Vocês viram que ele peidou, né? É, camarão, peida menos. Peida não, camarão. E toma mais gente, tá ligado? Oi! Maloca contra ruinchos no Fafo? S levanta a mão, N contra o branco. S! Por favor, por favor! 19 horas. É, louca, 0-1 não quis, os caras quis. 0-1 não quis, então não vai ter. Ah, fi! Não, mas peraí, ela tá meditando. Ela tá meditando. Tô meditando não, não quero mesmo não. Meditando. Iiiii! Tá isso aí. Quando o Nuno quer, dois não tem. Então, dois não briga, então não tem. Camarão, relaxa, camarão. Nós vamos fazer ele contra a íntia. Você quiser jogar com nós. Com o Matheus RC. Amanhã a gente resolve. Amanhã a gente bate lá, né? Bate lá e pode usar meu nome, então. Vocês falam que é pra dar PD, porque eu que tô mandando. Vamos ver se o Rafa vai respeitar vocês. O posto do vídeo é falar assim, cai pra cima, caralho. E vai fazer formação pandão de nós, mano. Vai dar bambu. Ele vai botar os 60 elements que ele tem, lá 70. E vai mandar tirar bandeira do Twitter. Não, ninguém tem isso, não. Ninguém tem mais de 40, não. Não tem mais. E se você tem, já pode começar a dar PD agora. Poxa, eu nunca tive. Quem não é assinado no seu tablet, não troca tiro. Eu nunca tive, nem mais de 40, não. É, porque o negócio agora não é mais de PD, não. O negócio agora é remoção, rasgação de passaporte. É isso! É isso! Bom. Daqui pra frente é só pra trás. Vou lacrar, vou fechar, vou tombar. Tá certo. Tá, então vai virar guerra essa merda. Não é mais fácil eu subir lá na Element e pedir a cabeça do cara, então? Pô, mas é que... Vamos lá, amanhã nós vamos lá. Não, não vai fazer junto. Eu vou chamar, Ioto, o RCG é meu. Eu vou com vocês e a gente pede o pedido do cara. Não precisa, o RCG é meu fiote de cota. Nói toca a campanha. Seu fiote de cota, vocês ficam trocando tiro na rua igual uns imbecil toda noite. Pô, o RC é meu fiote de cota, fi. Lembra até hoje. Eu só trocou tiro quatro vezes contra eles. Na última vez, 78 elementos contra 25 pontos. Seria vergonha de falar isso pra minha patroa, se eu estivesse na sua posição. O quê? Quanto mais tomata, mais aparece, pô. Ah tá. Foi muito até a máscara, é insano. O RC, Nath, vou te falar, eu tenho histórico com ele de cotas, de... Acabar com ele, no argumento. Olha aí, o RCG é meu fiote de cota, eu lembro que uma vez, eu forcei uma guerra com ele na época da França, que eu acabei com ele nos argumentos. Tá, me avisa então a manhã, a gente sobe lá no horário suave, se eu não for, o Gangsta vai. Pô, mas se ele não respeitar nós, não é um bagulho maneiro, não, pra tipo... Mas é justamente por causa disso que a gente vai. Elástico, me engepeida abaixo! Não, vai virar guerra por causa de um imbecil que vendeu um fuzil? Não, esquece. O que tá acontecendo aqui nessa porra? Não, 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 não dá máscara contra ele, mas agora sim, vida. O que tá acontecendo aí? Caralho. Pô, o Spawn, véi? Agora o Spawn tá... O que é o policial ali, o que é o policial? O policial aqui, o policial aqui. Cara, o que o Spawn tá fazendo aqui, cara? Elogio, elogio, galera. O bigode, olha o bigode. Tá bom, bigode, ninguém quer ouvir não, pode ir pra lá, bigode. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Entendemos a bigode. Que vai deixar o cara sair assim? Vem cá, vocês dois, vem aqui, vem aqui. Se fudeu. Tá liberado, véi? Se fudeu. Mano, eu já tô vendo ela jogando eles lá no selfie, se liga. Vai tudo voar. Quanta gente. Caralho, a loja toda? Caralho. É isso, que esse ali aprendeu comigo, tá? Ô, louco, mó reunião na parada. Mas só porque tem gente aqui na reunião não, meu filho. Será que o Skobal, o filho da puta, tá aí? Para de ficar gritando, seu carente do caralho. Depois vai ficar laipado aí e vai ficar chorando. Haha, hoje eu já vim escutar. Aff. Hoje foi foda, hoje foi foda. O Álvaro é muito carente, né cara? Álvaro. Mata o bigode, mata o bigode. Você sabe o nome dele, Álvaro? É a porra do bigode. É Álvaro o nome dele. Álvaro Rodrigues, o homem. Álvaro Rodrigues. Tá no chão. Bom, eu vou me embora. Bom dia, botar de boa noite, qualquer coisa me avisa. Ou avisa, ou gang. Ou daí, eu acho. Eu te abraço, velho. Valeu, velho, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu. Sai LC, sai LC, sai da minha frente. Sai LC, rapaz. Tira a máscara aí, galera, tira a máscara. Ah, meu peito de puta! Não me põe na parada, não! Não faz isso, não faz isso, sai. Quem vai dar o soco no Álvaro? Montão spawn, montão spawn. Vocês deram vários spawn, né? Tem que desce, cuzão. Onde é que? Esse aqui tá de pequeno. Ele tá, só que ele bateu na parte de baixo. Meu Deus, deixa ele lá salvar. Onde é que sai aqui, velho? Donate, tá aí? Onde é que sai aqui, tropa? Se você me dá dois, ou? Reunião merda do caralho. Onde é que sai aqui, velho? É na frente dos policiais. Vou salvar ele, vou salvar ele. Não vai chorar, porra. Tá bom, já chorou, já foi, já foi. Mano, vou te matar. Ô, me dá uma corda e eu salvo ele. É aí? Mentira. Meu Deus, burro! Mano, alguém me dá corda aí, você tem? E aí, Dedé? Foi tu que empurrou, mano? Foi eu não, foi eu não. Não foi eu não. Não foi eu não. Dedé, aprende, aprende. Calma aí, mano. Salve! O que que ele tá jogando lá embaixo? Salve, Bioxy. Me dá uma corda aí, Bioxy. Tem uma corda não, mano. Atrás, atrás, pai. Ai, velho. Sério, mano, mano. Que tilt da porra, mano. Eu salvo ele ali, viado. Mas me desligou corda. Não dá pra salvar. O PQD não abre até ali. Cara, meu filho, se eu tô falando que eu salvo, é porque eu salvo. Eu salvo. Mas que caralho. Se liga. Eu vou bater no prédio ainda? Eu tenho aqui. Opa, eu tenho que... Boy, porra até ali. Jair знает.